Opa, e aí mano Piglin, como tá aí o novo Nether, tá legal? Então né, ainda bem que você comprou o Minecraft original lá na Gatinho Shop e agora você pode aproveitar a nova versão, né? Então aí ó, Minecraft original, Gatinho Shop, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de Nosso Mundinho 2. Ai que saudade eu tava, hein? Que saudade eu tava, hein? Tamo aqui, Nosso Mundinho, ficamos um tempinho sem episódio, mas tamo de volta. Tá de noite? Vamos de noite. Tamo de volta com o bagulho diferenciado, porque é o seguinte. Eu tinha parado de trazer vídeo Nosso Mundinho, porque eu não tinha o que gravar. Tô com coisa boa pra gravar, então vamos gravar se tudo der certo esse vídeo todo dia de Nosso Mundinho. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Primeiro eu vou pescar esse aqui ó, venha! Se tudo der certo, quando esse vídeo sair, eu vou estar viajando. Então, pra vocês não muda nada que vai ter vídeo, mas pra mim mudou uma coisa. Eu não tenho como divulgar os vídeos, porque eu ainda não vou estar em casa. Então se todo mundo puder tentar bater a meta de 5 mil likes no vídeo, já vai ajudar muito. E também se puder mandar vídeo pra algum amigo pra ajudar, porque eu ainda vou poder estar divulgando. Então ia me ajudar muito, né? Enfim, eu tenho alguma lista de projetos que eu quero seguir aqui agora no nosso Nether. Então vamos começar dormindo, que a gente tem que pegar uns itens e ir pra lá. E agora o bagulho não para, porque agora o nosso mundinho tá louco, mano. Tá louco, mano. E ó, eu não acho, eu não garanto, ó, eu não garanto. Mas se as coisas estiverem mais do que incríveis na minha vida, esse é o segundo vídeo do dia, ou vai ter mais um vídeo hoje. Mas não garanto, tá? Passa no canal, porque realmente eu vou estar viajando. Nem sei se dá não, gente, mas vamos tentar, né? Enfim, vamos dormir aqui e começar as coisas. Bom, pro projeto de hoje eu vou precisar de algumas coisinhas. Mas não são coisas que vão dar trabalho, não. Posso começar pegando um pouco de madeira, pode ser isso daqui, mas o pack vai dar. Na real, não, não vou precisar não. Tô com o plano melhor ainda, vocês vão ver. Oh, oh. Oi, tchau. E aí, íntima linha branca, o que eu faço agora? Íntima linha branca, o que eu faço? Enfrenta? Pode crer. Olha ali, olha ali, olha ali. E aí, irmão, suave? Tu vai morrer. Eu espero. Ai, ai, ai. Como o Creeper é um bicho chato, né, gente? Já que a gente tá na temporada do Nether... Ah, é verdade, né? Pra quem não tá ligado, tamo aqui no nosso mundinho 2, temporada do Nether. Então aqui, ó. Tamo na versão 20W10A. Vamos tá gravando alguns vídeos aqui na .16. Tanto que tem blocos na .16 aqui. E daí, no final, eu vou me decidir se eu vou voltar, tipo, pra versão original do Minecraft ou se eu vou continuar nessa cópia do mapa que tá nessa versão. Já chegando aqui no Nether, vamos logo aos nossos objetivos. Eu preciso pegar muito disso daqui. É trepadeira chorona, né? É aqui, ó. Eu tenho que pegar muito a trepadeira chorona. Vamos tentar pegar pelo menos dois packs aqui. Temos 57. Nesse pouco tempo que nós vamos ficar aqui, vai ser o suficiente. Agora a gente tem que começar a subir. Acho que eu vou subir aqui. Bom, agora o que eu tenho que fazer aqui é subir infin... Ah, aqui não vai dar. O que eu vou fazer agora é subir infinitamente. Até achar outra parte de ilha onde eu posso pegar mais trepadeira chorona. E depois eu vou subir até a bedrock pra ver como que eu vou quebrar ela. Ah, e também vai ter formas de piglin. Vai ter coisa de armadura. Vai ter muita coisa legal aqui nessas mini-temporadas de vídeo que eu tô fazendo aqui. Vamos ver como que vai ser as coisas, né? Vai que eu volto a fazer daí o nosso mundinho todo dia. Bom, temos um pack 40. Acho que talvez seja o suficiente. Não sei se eu devo pegar mais. Eu vim por aqui. Deixa eu ver quanto que falta. Eu acho que a bedrock fica na 126, acho. É. Pronto. Abri uma salinha aqui e eu acredito que de todos os lugares que eu achei, aquele ali é o melhor pra eu quebrar bedrock. Vamos quebrar a tocha que tá aqui e botar esse bloco aqui. Pronto. Decidi o local que eu vou usar pra quebrar bedrock. Ali foi o ponto mais alto. Agora eu vou fazer uma escada de trepadeira choronas com ele aqui, ó. Pra ir descendo até lá embaixo. E daí depois eu posso subir, pegar os itens e quebrar bedrock. Por enquanto eu vou fazendo isso daqui, ó. Porque deve ser mais fácil. Pronto. Terminei aqui. Eu vou... Eu tenho que passar aqui em cima, dar umas explicações pra vocês daqui a pouco. Mas eu já faço isso. Antes disso tudo, acho que seria uma boa a gente entrar aqui no portal e ir pra casa resolver algumas coisas. Enfim. Como a gente vai quebrar bedrock, a gente tem que precisar de itens. E eu acho que eu tenho tudo que precisa. Preciso de TNT. 11. Talvez dê. Bom, fora TNT, vou precisar de alguns itens de redstone. Bloco de redstone é um deles. Eu preciso de pistão normal, sem ser com slime. Bom, deixa eu fazer o meu bloco de redstone. Vou fazer dois, acho que vai dar. Preciso de obsidian que eu tenho aqui. E não tem obsidian? Tá bom. Vamos fazer pistão e depois vamos ter que buscar obsidian. Tá, vou fazer 16 pistões mesmo. É mais do que eu preciso, mas... Ah, é suficiente. Entendeu? Ao mesmo tempo. Guardar um pouco desses blocos aqui que eu não vou usar. E agora é só a gente pegar o nosso obsidian. Bom, vou levar um balde d'água, não. Um bar d'água. Eu sei que tem lava pra cá. Ó, se eu não me engano, é por aqui que tem lava. É depois dessa árvore aqui, ali naquela montainha. Vamos ver. Por que você tá aqui? Luma! Gente, o Luma tinha escapado. Visto ele aqui. Vocês quiserem que eu faça um estábulo aqui pro Luma pra ele parar de fugir? Comentem aí que eu faço, hein, galera. Pode comentar que eu faço. Enfim, tem bastante coisa pra fazer aqui no nosso Mundinho 2 ainda. Tem o esquema dos villagers, tem as coisas que dão 1.16. Vai ser legal essa temporada. Bom, agora vai demorar. Então, vou só acelerar o vídeo mesmo. Pronto. Peguei aqui todos os obsidians. Dei uma paradinha rápida por causa que... Eu tô usando outro gravador porque meu gravador tá com um problema e eu não quero correr o risco de perder o vídeo que... Eu já gravei esse vídeo, tive que botar backup. É, pra vocês verem como a vida é triste. Mas não vou desistir, quero postar vídeo pra vocês. Peguei tudo o que eu preciso, ó. Pra quem quiser quebrar bedrock do jeito mais fácil que eu conheço, na 1.16, eu vou te passar o que você precisa. 10 obsidians ou uma. 10 é pra caso você faça bobeira e tenha que voltar. Uma é caso você seja um cara bom. TNT, pega algumas, quantas der. Pelo menos um bloco de redstone, eu vou estar levando dois. E pelo menos dois pistões. E também precisa de mais um bloquinho, que é trapdoor. Mas eu quero trapdoor dessa madeira do Nether. Pera, será que eu tenho que ir? Então eu vou pegar a madeira do Nether e vou fazer trapdoor com ela. Eu quero fazer com ela. Ah, faltou enderpeu, verdade. Peguei enderpeu. Esqueci. Pronto. Agora vamos subir aqui pelo caminho que eu fiz. E aliás, eu peguei enderpeu e escada de mão. Eu fiz esse caminho aqui com tudo, trepadeira chorona. Então agora é só segurar espaço e subir. Demora um pouco, mas dá. Lá, 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 lá. E aí, como vocês estão? Também já tá bom? Como tá, o que vocês estão fazendo hoje? Como tá o dia de vocês, mano? Comenta aí no vídeo aí. Qual que é o sabor favorito de sorvete de vocês? Eu não tenho porque eu gosto muito de sorvete, mas... Eu gosto de sorvete, pistachos, chocolate, morango, e tal. Eu gosto de todos. Chegamos aqui. Aqui é a parte mais alta da bad rock que eu tenho. Então eu vou subir nela aqui. E colocar escada aqui, ó. Ó, pra quem quiser fazer, você vem aqui, ó. Coloca a escada até a altura mais alta. É qual? A 125. Você tem que conseguir ver essa caixinha aqui, ó, que tem em volta da escada. Bom, acho que não tá tendo mais. Só que, ó, você mira bem nessa linha aqui, ó. E ataca e pula. Fácil, né? Deixa eu marcar aqui o bloco. Ó, eu dei uma aumentada aqui nos chunks. Vamos ver se mudou alguma coisa no... Aqui, né, no topo da bad rock dessa versão. Se eu não me engano, nasce árvore aqui. Só não tenho certeza. Ó, mudamos de bioma. Por enquanto, só cogumelo normal aqui. Ouça o barulho de ghast. Ainda mó agonia, né? Vou voltar. Olha que medo. Credo, é muita agonia. Deixa eu vir pra cá logo. Seguindo aqui o nosso tutorial de como quebrar a bad rookies. Bom, pega a tua obsidian. Coloca ela aqui. E deixa umas 10 separadas pra você fazer um portal. Eu esqueci de trazer isqueiro. Então, eu já morri, basicamente. Traga isqueiro. Se for vir aqui pro Nether, tipo, você não se garantir. Porque se eu não conseguir, eu tenho que me matar. Voltar. E daí pegar a mãozinha. Porque eu não trouxe isqueiro. Fui burro. Mas eu acho que eu consigo fazer. Bom, não é tão difícil, não. Ó, bota a obsidian. Quebra a marcação que você fez. Bota aqui um pistão. Coloca um bloco de redstone em cima. Pega a tua trapdoor. Coloca ela aqui, ó. Aqui. Abre ela. Deixar um pistão só na mão. Uma TNT. E agora, a gente vai estar quebrando a bad rock. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, vamos ver. Tem mais coisa pra fazer depois. Só que, por enquanto, eu queria agradecer já, então. Então, deixa o like que tá vendo o vídeo até aqui, ó. Até agora. E como esse vídeo não teve time lapse, pra quem gosta do cutie dos inscritos, talvez eu deixe no final do vídeo, beleza? Então, é isso aí. Bora continuar aqui. Bom, agora é uma questão de velocidade. Deixa um pistão numa mão. Dinamite na outra, ó. Vem aqui, ó. TNT. Abaixa. Começa a clicar aqui, ó. Foi? Ó, não foi. Não foi. Daí, quando não for, tu faz o quê? Tu faz de novo. Vem aqui. Clica de novo. Coloca. Não foi de novo. Meu Deus. Ah, tem um outro esquema aqui, pra quem acha que é mais fácil, ó. Você vem aqui nos controles. E aqui, ó. Usar item, colocar bloco. Você pode mudar pra algum botão, tipo, alguma letra. Eu vou colocar na letra H. Porque daí, ó, quando eu abrir o chat, eu aperto H, eu seguro e depois ele vai várias vezes. Eu já expliquei assim em outro vídeo. Então, se você quer saber melhor, assiste o canal aqui. Bom, vamos tentar assim. Foi? Não foi de novo. E, bom, não é toda vez que vai dar certo, como vocês estão vendo aqui. É um bagulho complicado, um bagulho difícil. E tem que ter sorte. Gente, só temos mais três TNTs. Agora é tudo ou nada. Vou deixar só um pistão aqui, eu não sei se muda alguma coisa. Duas TNTs. Será que vai ir? Consegui, consegui, consegui. Usei, acho que, onze TNTs e sobrou uma só pra vocês verem como o negócio não é fácil. Bom. Foi. Ó, 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 ó. Boa. Só pelo meme aqui, já que eu só tenho mais um negócio, eu vou tentar nessa daqui. Mas só pra zoar. Sei que não vai, não. Ah, não foi. Já sabia que nem aí. Bom. Mas o meu plano é o seguinte. Eu vim aqui e quebrar o suficiente isso daqui tudo. Pra fazer uma farm de piglin bem da hora. Mas vai demorar um certo tempo. Certo TNT e tudo mais. Então, eu tenho que pensar bem ainda. Bom. E hoje no cantinho dos membros, eu queria mandar um salve pro Lua, que me fez. Pro Hanton. Pro Marcos Gabriel. Pro Zvinix. Pro Pudim Atomic. Pro Seeker. Pro João Vitor Franco, que é membro há um mês. Muito obrigado. Pra Bruna Lewin, que é membro ferro. Muito obrigado. E eu te vi hoje na live dos membros. Que legal, né? Pro DJ Gamer. Pro El Bartoso, que é membro há um mês. Muito obrigado. Pro Alisson Gameplay, que é membro há um mês. Muito obrigado também. Pro Mr. M e pro Rad Pedro. Muito obrigado a todo mundo que é membro. E se você não é membro, vira membro aí, pô. É só desconto e ajuda muito o canal. Já na parte dos inscritos, eu queria mandar um salve pro Luiz, que veio pela Viviane. Pro T7K, que veio pelo Cleomar. Pro Tobi Pera, que veio pelo Godi Alan. Pro Caio, que veio pelo Jeep. Pro Wabalaba Dub Dub, que veio pela irmã dele, que é a Sarah Ellen. E pro Henrique, que veio pelo Gustavo Jordan. Muito obrigado a todo mundo que tá compartilhando o canal. E se você quer seu nome aqui, ó. Manda o canal pra algum amigo aí e fala pra ele comentar que veio por você, beleza?